Vida, eu tenho 100 reais aqui, você tem que adivinhar o que é. Tá escrito na minha mão aqui, ó. Uma dica, o que você é? Tenho quantas chances? Tem... vou te dar 5 chances, ó. Feia? Tá fácil, não. Você não é feia? Orgulhosa? Você é orgulhosa, mas não é. Mimada? Não, tem 2 chances. Chata? Você é muito chata, mas não é. Insuportável. Você é também, mas não é. É o que? Lê aqui, ó. Então você perdeu, tá bom? Mentira, você ganhou aqui, ó. Tá bom? Pra você comprar seu creminho de cachear. Você é uma princesa, tá minha vida? Olha aqui pra mim. Você é uma princesa maravilhosa, sabia? Ó, orgulho de namorar com você, tá bom? Todas as pessoas que falam, que xingam você, tudo hipócrita, ridículas, tá bom? Você é melhor que tudo, meu amor. Melhor que tudo. Eu tô chorando aqui agora. Você é melhor que tudo. Eu te amo, tá bom? Eu te amo. Você é melhor que todas as pessoas. Tá? Te amo muito. Você é espetacular. Você é linda. Maravilhosa. Tá bom? E eu vou mostrar isso pra você. Todos os dias. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Eu vou mostrar isso pra você. Tá bom?